Ó, 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 ó Tu tá vendo essa novinha, tá rodando desde ontem Logo hoje que eu tô puto, com a piroca cheia de fome Sabe que eu vou pegar firme, vou fazer papel de homie Ó, ó, calma piranha, hoje o DJ te come Calma piranha, hoje o B7 te come Calma piranha, hoje os criantes comem Nós pega, taca, piroca, filho, e depois nós some Calma, piranha, hoje o DJ te come Calma, piranha, hoje os criares come Então fica de joelho e pode começar Hoje tu vai mamar, vai mamar, vai mamar o Sansão Calma, piranha, hoje o DJ te come Calma, piranha, hoje o DJ te come Calma, piranha, hoje o DJ te come Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar que ela dá cuia e o da chuva Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar que ela dá cuia e o da chuva Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar Tu tá vendo essa novinha, tá rodando desde ontem Logo hoje que eu tô puto, com a piroca cheia de fome Sabe que eu vou pegar firme, vou fazer papel de homem Calma piranha, hoje o DJ te come Calma piranha, hoje o DJ te come Calma piranha, hoje os criatis comem Nós pega, taca, piroca, filme, e depois nós some Calma piranha, hoje o DJ te come Calma piranha, hoje os criatis comem Então fica de joelho e pode começar Hoje tu vai mamar, vai mamar, vai mamar o sassá Hoje tu vai mamar, vai mamar, vai mamar o sassá Hoje tu vai mamar, vai mamar o sassá Calma piranha, hoje o DJ te come Calma piranha, hoje o DJ te come Vê se não fica puta, vê se não fica puta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado